De julho de 2014 a janeiro deste ano, os agricultores acessaram mais de 16 bilhões de reais pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O valor é 21% maior do que o mesmo período da safra passada. Com esses recursos, os agricultores podem fazer investimentos, como compra de máquinas agrícolas, colheitadeiras e tratores. Mais informações sobre o PRONAF pela internet, na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Priscila Machado.